Boa tarde galera, tudo bem? Sandro da Jenny Calçados, gravando mais um vídeo para vocês. Dessa vez, desse novo lançamento que chegou para a gente. Trata-se de um New Ballas, modelo Rolfe. Olha só a categoria do tênis. Ele já se destaca pelos passadores refletivos. Está vendo? É um tênis categoria premium. Muito bonito. Esse aqui mesmo na cor marrom, se destaca também pelo nylon. Que você olha assim, parece de fios de ouro. O tênis ficou muito chique, muito bacana mesmo. Um alto grau de amortecimento. Um soladinho moldado em escamas. Proporciona uma boa aderência no piso. Ele é muito confortável. Recomendadíssimo para academia, para exercícios intensos. Corrida, caminhada. Exercícios ao ar livre. Para o uso do dia a dia, por ser um belo tênis que deve combinar com diversos looks. Olha a perfeição do acabamento, dos detalhes. O tênis é realmente perfeito. Estamos disponíveis para encomendas desse produto. Tem outras cores. Eu estou te apresentando aqui. Marrom, mas tem azul. Tem o preto. Tem o na cor cinza. Enfim. É um excelente produto. Seria uma ótima aquisição para os esportistas aí. Tá bom? Desde já agradeço a atenção de vocês. E se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Compartilha para fortalecer o canal para mais vídeos como esse. Tá ok? Um forte abraço. E uma excelente semana a todos vocês.